O Brasil superou os Estados Unidos e se tornou o país onde mais são feitas cirurgias plásticas por razões estéticas. No ano passado, por exemplo, foram feitas 129 mil correções do abdômen. Segundo amigos e parentes, não era necessário, mas a opinião não valeu. Maíla, de 24 anos, decidiu fazer lipoaspiração na barriga. Hoje veio fazer a revisão da cirurgia e está satisfeita com o resultado. Tinha uns flancos que me incomodavam bastante. Eu sou uma pessoa que pratica atividades físicas e nem assim eles diminuíam. O Brasil acaba de superar os Estados Unidos e se tornou o país onde mais são feitas cirurgias plásticas por razões estéticas. Em 2013, por aqui, foram quase 1 milhão e 500 mil operações, cerca de 13% do total mundial. No ano passado, por exemplo, foram feitas 129 mil cirurgias de correção estética do abdômen, o que equivale a 15% das operações desse tipo feitas em todo o mundo. E o Brasil tem hoje, depois dos Estados Unidos, o maior número de cirurgiões plásticos em atuação. Maria Socorro resolveu remover a cicatriz deixada por uma cirurgia no intestino e percebeu que o procedimento foi mais simples do que ela esperava. Aos 52 anos, pretende fazer outras correções. O meu termômetro é meu espelho. Então, se eu me olho e vejo que tem alguma coisa que não está me agradando, eu mudo. Eu não preciso que as pessoas me digam que eu tenho que mudar. Mas os avanços da medicina também facilitam a vida de quem quer alterar algo no corpo. Hoje a opção nossa é intervenções menores. Então, não existe cirurgias de grande porte. Então, a recuperação também acompanha, tendo um período de recuperação menor. Mas é preciso ter cuidado na escolha dos profissionais. A primeira coisa é ver se o cirurgião pertence à sociedade baseada de cirurgia plástica. Isso é fácil de ver no site da própria sociedade. Hoje, na internet, você vê facilmente essa informação.